Que que é não mano mano? Eu vou e pipi Eu vou e pipi Pipi damage I'll eat bad Não, não, I'll no pipi Pipi? Pipi damage Aham Isso ai mesmo vai, pode pegar Ok manito Vai mexicano, eu confio Frango Não manito, não Não vou e trollar Pipi damage mata a vida Não manito Eu não tenho aio Você está trolando manito Eu não tenho aio, eu não tenho esse Eu não tenho nada Você vai ter 4 reportes manito Não, 4 não, 7 Sim, sim manito Muito, muito Muito, muito Tô a porta né Marei Marei Lo, lo, Fernando Formidavo É metta manito Marei Fernando Formidavo É metta Vem, vem metta manito Go, go, go É metta manito É metta manito Muito forte, muito forte Precisa ser nerfado 4, 3, 2, 1 Don't forget Estou em base manito Estou em base Eu também estou manito Eu não posso jogar Toque Let em in a load Let em in a load Não vai Oh Lleno Lleno Atmanito Atmanito Dê-me um de vida! Cura, manito! Cura! Cura, manito, cura! Graças, graças! Oh, shit! Me ajude, manito, me ajude! Buena, 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 buena! Bota a cachorita! Cachorita? Bota el burrito! Buena, 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 buena! Eu sou Nando Flam... Vive na direita sola! Vive na direita sola! Ajuda, ajuda, manito! Cheguei, cheguei! Oh, manito, no! Mague ela, manito! Manda da puta! Une vida, une vida, manito! Une vida! Oh, no! Tome um poquito, manito! Oh, no, manito! Eu vou morrer, manito! They're late, they're late... Oun, manito... That word so... Alrighty G Vamos, manita Vamos, vamos Buena ulti, buena ulti Buena, buena, buena Tira, tira, manita, tira Oh, my God Oh, my God La tira, manita Buena, 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 buena Manito, yo voy con Dijerala, Dijerala, está cargando Dijerala, 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 está jugando A lo fino, andro, trolo Vamos, que yo estoy de útil Oh, manita, Dijerala Está trolando Buena, 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 buena Bueno, 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 bueno Chau, manito, chau, man Bate, quiero llenar, manito Déjela por raposita, raposita Allá, raposa, manito Sí, Dijerala está, hermanito Buena, buena, buena Oh, manito Está trolando Foge aí, foge aí Ih, Lotharo, ele está perdido Don't, doce Eu não, 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 não Eu pego de cura Eu pego de cura Mate a bíblia, mate a bíblia Venha, 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 venha batir ele, mano. Foda, foda, foda. Quem nos aperto, eh? Foda, 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 f Opa, opa, meu ejaculado. Tá precisando de TS3 brasileiro a partir de R$ 5,00? Conexos Roche. E com o meu cupom você ainda recebe mais 20% de desconto na sua compra. Link na descrição. Tchau, tchau.